Boa noite pessoal, bem-vindo ao Geopolítica com Miguel Lopes. Nesse vídeo vamos falar sobre a nova ofensiva do exército ucraniano que ocorreu nos últimos dias e que pegou os russos de surpresa, tendo avançado consideravelmente dentro do território ucraniano ocupado pelos russos. Se tu gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sino. Então, nos últimos vídeos eu falei sobre como a Rússia fechou os caldeirões ucranianos em Zolot e Severodonetsk-Litschansk, tomando uma vasta seção de terras e atingindo 100% de controle sobre o território do Oblast de Lugansk. No entanto, desde o fim da luta em Lugansk, os russos não tiveram sucesso em avançar significativamente em nenhum dos frontes. Algumas semanas atrás, os russos lançaram algumas ofensivas localizadas na região de Avdevka, perto da cidade de Donetsk, a capital do Oblast homônimo, que é provavelmente o local mais fortificado do mundo inteiro atualmente, algo comparável ao que foi Verdun na Primeira Guerra Mundial. No entanto, justamente pelo alto nível de fortificação naquele lugar, o progresso russo na região é bastante lento. E dá pra dizer, inclusive, que a ofensiva russa na região está congelada. Ao passo que os russos não estão mais avançando significativamente, os ucranianos decidiram lançar ofensivas em dois pontos do fronte, com o objetivo de recuperar território e retomar a iniciativa estratégica. Primeiro, os ucranianos lançaram uma ofensiva contra a região de Kherson, com o objetivo final de retomar a cidade de Kherson e expulsar os russos da margem ocidental do Rio de Níper. Como eu falei no meu vídeo sobre uma eventual vitória ucraniana, o controle de pelo menos metade do estuário do Rio de Níper é essencial para a continuidade da Ucrânia como um Estado soberano. Sem isso, os ucranianos ficariam à mercê de tarifas e controles russos sobre o seu comércio, saindo do interior do país na direção do Mar Negro. Por isso, o presidente Zelensky e o alto comando ucraniano decidiram empregar consideráveis recursos em tentar desalojar os russos daquela área. No entanto, o progresso dessa ofensiva também não foi significativo e os avanços ucranianos foram parados pelas forças russas. Apesar disso, essa não era a única carta na manga que os ucranianos tinham. Percebendo um ponto fraco na linha russa próxima a Kharkov, os ucranianos lançaram uma ofensiva na retaguarda da cidade de Izium, um importante centro logístico russo. Nos últimos meses, vários analistas, inclusive ocidentais, propagaram a noção de que o objetivo final dos russos no Dombás seria criar um grande caldeirão, envolvendo a maior linha defensiva ucraniana, que se estende da cidade de Toretsk até a cidade de Slavyansk. Para criar esse caldeirão gigantesco, o avanço russo iria depender bastante da cidade de Izium, como centro logístico do seu flanco de avanço norte. Percebendo isso, os ucranianos empreenderam uma ofensiva extremamente ousada e tiveram um sucesso esmagador. Isso era a imagem do fronte na região de Kharkov, Izium, no dia 4 de setembro. Já isso é a imagem do fronte de Kharkov, Izium, no dia 10 de setembro. Os ucranianos avançaram dezenas de quilômetros nessa região. E, inclusive, esse mapa aqui está errado, por causa que esse território aqui já está sob o controle dos ucranianos. De acordo com as notícias mais recentes, os russos também abandonaram a cidade de Izium. O fronte russo nessa região sofreu um colapso total. E o exército russo fez uma recuada para trás do rio Oskyl. É claro, consideráveis baixas foram infringidas nos ucranianos como preço para a liberação desse enorme território. Mas os ucranianos já provaram várias vezes, desde o começo da guerra, que eles estão dispostos a tomar baixas significativas para sair vitoriosos. Então, isso não é algo que necessariamente vai pará-los. Essa é, sem dúvida, a maior derrota dos russos desde o começo dessa operação militar. O fato de que os ucranianos sequer são capazes de fazer esse tipo de avanço a essa altura da guerra, depois de tantas baixas, é um atestado da resiliência daquele país. Além do mais, o fato de que as forças russas foram pegas desprevenidas por uma ofensiva que já estava sendo alarmada por fontes informais por semanas é algo, no mínimo, bastante preocupante. E mais uma prova de que a Rússia está longe de ser tão poderosa e competente em termos militares, como alguns analistas falavam antes da guerra. Seria a Rússia, na verdade, um urso de papel? Por fim, temos que lembrar que a razão pela qual a Ucrânia está tão apressada em lançar ofensivas agora é porque estamos próximos do inverno europeu e os preços de energia na Europa tendem a aumentar muito agora que o Putin tomou a decisão final de fechar a torneira de gás. Assim, com a possibilidade de crises econômicas e políticas na União Europeia, as linhas de suprimento ocidentais para a Ucrânia poderiam ser ameaçadas e é cada vez mais necessário para Kiev mostrar que tem a capacidade de fazer bom uso de qualquer suporte que o Ocidente ofereça, provar que a ajuda do Ocidente não é em vão. Considerando os eventos dos últimos dias e assumindo que os russos não consigam reverter isso de forma espetacular e rápida, dá para dizer que os ucranianos tiveram total sucesso. Como resposta a isso, é bastante possível que nas próximas semanas e meses o governo russo tome a decisão de convocar os reservistas e declarar guerra oficial contra a Ucrânia mobilizando a população e a economia russas para um estado de guerra total acabando com o faz de contas da Operação Militar Especial o eufemismo chulo que o Kremlin inventou para o conflito. Caso isso aconteça, a situação poderia se inverter já que a Rússia totalmente mobilizada iria ter uma vantagem numérica significativa em relação à Ucrânia. A gente tem que lembrar que desde o começo da guerra, a Rússia está lutando em desvantagem numérica no campo de batalha frente à Ucrânia, apesar da Ucrânia ser um país com população menor. Cada vez mais, dá para dizer que o futuro e o resultado desse conflito está incerto e temos que esperar os novos acontecimentos para ter uma imagem mais clara do que espera a Rússia e a Ucrânia. Tu concorda com a minha análise? Deixe nos comentários a tua opinião. E se tu gosta desse tipo de vídeo que eu faço, deixe teu like, te inscreve e ativa o sino para dar aquela força. Agradeço muito a atenção de todos e até mais!